Música 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 Bode Sattek naavakekuna Yaaanirheto veta enna idutthiyan Navakekuna Eu acredito que todo mundo está se encontrando. Todo mundo está se encontrando. Todo mundo está se encontrando. Isso é verdade. Não há nada. A ideia de que o professor não está dando a palavra para o homem, e a pessoa não está dando a palavra para a pradha. Isso é um amigo que está dando a palavra a palavra. Então, se não está dando a palavra a palavra... A palavra não está dando a palavra... Não está dando a palavra. Essa é a vida purificada. Isso não é silencioso. Unhidra vive a vida purifica. É assim que a vida purifica. É assim que a vida purifica. Nós precisamos, a vida purifica. Essa vida purifica. A vida purifica. Não é assim que a vida purifica. Só que riches ninho ainda. A vida purifica o nosso ciente. Não é o que você está dizendo. No Senhor Jesus shows no Senhor tem a palavra. Mê Bodisath Máluas Varu Sává kie lindo? Anei, Toccoa Mahadaya Ata Ahasang Vem da the thingyallu. Mahadaya Ata. Pulua-yang-pulua-yang-kattipya. Mahadaya Ata. Mahadaya Bodisath Yáa Nirayerta Veta Illa Thihye. Thamanggep Pirivert. Dípu-padejayaak Matha. Thamanggep Pirivert. O que é o que é? No seguinte, o importante hoje é que não vai ser capaz dele. Whatever ele vai ser capaz dele, vai ser quebrado, não vai ser perdido, não vai ser quebrado, além de agora 국a, infeliz용 sua vida. Eu acho que a gente não nos desculpe, a gente não se desculpe, a gente se desculpe. E aí, o que é isso? O que vocês falaram, eles falaram, dizem que vocês estão novos a pessoa. O que vocês falaram, eles estão novos a pessoa. Eles falaram. Gaia-t ali, eles estão novos a pessoa. Vou dizer que eles falaram. O que nós temos que vermos? Não há mais uma coisa, de ser um dia. E está aqui. Quando ele estava fazendo atendido, ele estava na frente. Por que ele estava no sentido. Nesse lugar. É isso aqui. Essa questão horizontal é um dia que esteja. Ele estava aqui em um nome. Não ele estava mais no nome. Não ele estava mais no nome. Os dias de hoje o dia, não há um dia, não há um dia. Não é o que eu tendo. E é o que eu faço para cima do mesmo, e eu não posso fazer muito. Eu acho que isso eu adorando. Eu não sei se eu adorando. Eu estou fazendo isso. Nós estamos smoking断 Vijayan para asagens. As duas vezes,ходит gente. Nós não fizemos ninguém depois que tenha fico de algumas coisas para que Tik Tok patrimoniones. Com certeza que nós poderia ser haico de umaseconddade com as pessoas. Então, eu preciso se诵. Seus se mecanismos勇jamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamja. Seis seンum意 vem com a minha viésbłem do�� chinese. É só se eu falar novas. Assim que a если Dios não se envia a como um, Seguindo que ele não superou... Se não me revelar que Deus não se envia a como um a suspecuária. Obvismo. Quando nos anos atrás, nos anos atrás. Vamos lá! O que você conhece o que você conhece? O que é o que é o que é? E assim aplicou, por isso, eu vou sair do mês. Eu vou sair do mês. Quando eu sair do mês de récordar você vai sair do mês. Quando você diz que a gente vai sair, eu vou sair. Você tem que sair da frente da frente, você vai sair do mês de récordar. Então, você vai sair da frente. Quando vocês tem a pedaço de um pedaço, eles não podem me amar. Quem está a pedaço de um pedaço de um pedaço? Nós não temos o que fazer. Tem que estar lá. Tem que estar aqui, não é? Tem que notar. Isto é esse? Não vai estar aqui no meu nome. Disse que não deve ser pronto. Não há nada. Não há nada. O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Não há problema, mas não há problema. Isso não há problema. O trabalho é que for a sociedade, oū não importa o obra. Bodhisattva. O nirrêta anna, padahana hetukar na atitia. Bodhisattva nirrêta anna. Budu unna, vaghehasirendagiyot, Siyalladannno vaghehasirendagiyot. Ehem, kiyakiyah, pirivarakat, Dharma edeshanakarut. Muuyanadihahat arunutte. Maghavaradda la deshanakarut. Siyalladannno vaghekataakarut. Bodhisattva. Samaharit dharmadaruttu agaannava. Aragani vela. Mee aattah hitteno. Mee ekakiyahani ne to venevakiya. Eekakiyahani ne to venevakiya. Satharasathipattaane hoon de. Sari putra. Eka vitara. Lokubana budubana maghe. Ogee satarasathipattaane. Oet perejjanmiyanol di. Matakweccha. Perejjanmiyanol di. Vadapoeyo matakwevi mehe. Oka pattaane. Oka isttira saarai kakwe no. Bududur unta pamanakwe uurtagaran na puluwaayin kakwe no. Oka kaaliyakpa watin e kakwe no. Kaaliyakata nativin e kakwe no. Oka tullata aavayin patshe. Oya aattah i padiccya waara gaana. Oka matakwe oka ratu. Oka matakwe kakwe no. Então ele não vai mudar isso, e não vai mudar de nada. Mas o que você não sabe, não sabe, mas o que você não sabe, não sabe. Não é VO como qualquer mulher. Não precisa da vida. Quando você encontra a CDA, você encontra até os livros. As reality é isso, a gente não tem a vida de tudo. Então, isso é uma coisa que eu falo sobre todos os que estão fazendo. Isso é uma coisa que eu falo sobre a coisa que eu falo sobre. Vocês dizem que é isso. O que eles falam? O que eles falam? Eles falam que eles falam sobre a vida com o padre. Eles falam sobre a vida. Eles falam sobre a vida. E eles falam sobre a vida. A partir do que você faz, você faz, você faz o que você faz. Mas isso eu faço um tipo de pradha, mesmo que eu faço um tipo de pradha. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? não era o maior que o mundo. Por isso, eu não tenho a palavra de bodhissathe, mas não tenho a palavra de bodhissathe. A palavra de bodhissathe é que eu não tenho a palavra para fazer. Eu posso falar sobre isso. Como a palavra de bodhissathe é um sátra apa. O que é isso? Não o que vai acontecer é só isso. não dêchade de aqueç de aqueçou... ..Amaran niyaveinde... ..Sattu taki ativede... ...Tabatht issar até aonde vinha... ...hackia vahati e... ...Marennetu hainna vuda vaham... Temgou ya... ...Marnaasan na manussuya eke tira malha... ...eke diga toho... ...Vira yaknetu ao malha e digaam. Arreia Marennetu alaka balhaga... ...Anne ha saamãnuh ajarai amare bhoomya akthdiye na wa... ...V работать do neta... para depoishte da pessoa com ela. Você pode ser o mesmo e Bryce que ele kan a sua vida? Quero passar a sua vida com água, mas chegue ao mesmo tempo. A questão do que ele está fazendo uma história seria algo assim. E alguns singers xixm ate lá e se eleva o outro. Quando tem uma coragem, É tipo de ensinada. Quando eles começam, eleva o homem. Eleva as coragem. Eleva a coragem. Eleva o advogado. Eleva a coragem. Eleva a coragem. Eleva a coragem. Eleva a coragem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando se descança, doulura é bolescente. Então, eu não sou todo, é claro. Como que se você sabe isso, você realmente sabe que não está entendendo nada. Não se entendendo nada. é um pouco mais profundo. A gente vai fazer um grande coloco. Mas o professor, ele já fez um pouco por dois. Mas o professor, ele já fez um pouco mais assim, ele já fez um pouco mais. Ele já fez um pouco mais. Um pouco mais efeito. Então, ele já fez um pouco mais. Há um meio que o identity ou seja anote. Ou seja, quem é a pessoa? Esse é um trabalho não é questão. Tem um problema. Falando as minhas seguras. Algo que o Brasil é isso no Brasil. O país é o que você quer dizer, o país é o país. Mas o país deve ser um país. Isso é um grandeza. Não influenciam tudo em nosso cara. Não se podiam ver como um posto que ele Pudo ele a cr şu 자리. Em far appeared como se chamou a Próximo Páliaвод. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele falou que ele estava fazendo um grande tempo. Ele estava fazendo uma ava, um dia a dia. Então, ele falou que ele falou que ele falou que ele colocou. Ele falou que 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 ele falou. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 14. 16. Nirovane, Mahatpalay, Pradhanayakarano. Bho jnanaan gabvetschatanak anutthara samyak sambo diyo. Othentagihin naikitinna pulu ambenne puru dupuhunukarala avasankarapukatdiyayant. Eka janamayatpula maximum. Samaharaktaayang wala diyanawa kalpa gana ngayu pala lewa ewa 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 samaharakta la taurudu dholosda. Vaadiwet chasu naikitinnaetu kelebar labena teke balaagana siti iti iti. Kelebarak labena teke. Kelebarak neti sasa rak mehe indagana avasankal iti iti. Kohedamayake awasaaan eethi. Mene saddarmapundrika sutriya tiyanamanaan lokeetul. Bodhisattvant easy be. Dina hattaayam amad dhannavidhiyaat maad teranavidhiyaat anivareem saddarmapundrika sutriya. Kisithet haaniaknuven maitri bodhisattvant pahalaveena teke gaman karne kakke. Uun wahaan se pahalaveela. Mene ekasiyaahasuuwa ta. Mene su enna khalin. Mene su hitiya kohidda kiyaela. Katabakkiyaela tiyanwa. Mene su hitiya kohidda. Sasara kohidda. Sasara kohidda. Ehen ni maandakkupa kattī ennod kastit. Ehe ni maandakku kattit ennod kattit. Kasasara samachkyeetbaan ee karne kareenake karne. Nih maandakkuennan ee karne. Então, você pode fazer isso. Como é que feito, como é que fazer, ou que o livro se realizou em faz um livro aqui, lhe fez um livro de mim, porque ele fez um livro de Dharma. Você não precisa saber como esse livro, mas infelizmente você fala que fez um livro, você deve saber o que você está aprendendo. Se você fosse a cumprida do material, Esse é o caso de que a gente possa ativar durante a noite. Se diz que ele não vai tomar sucre, o que é? Dorme a partir de tudo bem. Se alguém não vai tomar rascimento, sobre isso, não vai tomar as mudanças. Não vai tomar limpeza, não vai tomar mais. Não vai tomar as mudanças. E vai tomar as mudanças. Como neutron. Como que você disse antes? Vindade e Maha Vindade. E assim que ele não existe? O que é que ele fala? O que é que ele diz? O que ele diz? Pratamavarat ringana que não há outra vitorak, Rota Taragan, Ahana Pramani Taragan, Névat, Arra Pratamavarat ringana que não há mais. Gamanavasankarapu que não há mais. Seja-lul-sa-túng ekkara que não há mais. Há mais. Mê-kê-dhí kalabela ounod. Bodhisatthya, Pandita Vennagihila, Maha-satthya, Hanunagatthi nê-thi ounod. E assim, sejam 1 de 15 anos. 1 de 15 anos. Mãe-kê-dhe, oho visuáse. Kare-gane-i-nã, Pirivararar-t-amai, oho a-tê-te-e-t-e-n. Oho, tamam-budvê-c-chaká-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá. E aí, o que é isso? é importante ou senão terá susceria. Por parte de lhe suficiente, de montagem será uma das hugely quebrada de ser o suficiente. O sabo que todos os esses sentidos são no país, 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 no país. A partir de hoje em dia que o povo já descobriu muito, e His doutorado pronto, e a gente que possui fazer honroso. O que é assim é que eu faço? Eu faço um olho e olho, um olho e olho e olho e olho, um olho e olho e olho no meu. Como dizer que todos os pais têm que fazer isso, não tem. 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 Ordem eles não conhecerem. Aqui muito Great systems foram diferentes. Elas drogomentas que quase acabasse o�로 stringente. Valeu, tá bom hein? É expensive. Por isso não funciona mais com muitos muitos trabalhistes. O reconhecido não somos todos os amigos. O que é isso? O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. E aí se conforme a todo mundo utiliza cada um deles quandoimamos todas as hipotras. Por isso que ninguém pula seu material. A gente pula você toma os Fitnesses do nosso jeito das hipotras. Ei, adi�� кан aliena. Mas as tuh сделать o seu meu Deus tanto pra antes, até as funcsyria. word oh e답 Reagan phuki. a pêjo de vida passами a vida. Ele não se lhe diz, ele não se lhe diz, ele não se lhe diz. Ele não se lhe diz, não se lhe diz. É isso, exatamente um processo. Não se lhe diz que você está fazendo a vida depois de que você está fazendo a vida. Então, você sempre se lhe traz marxar. O que as pessoas estão fazendo a vida de você, ele não se lhe diz que eu estava fazendo a vida. E o nome da minha mulher que ela não pode ser tão feliz, eu nunca falo, mas não se falo, não se falo, mas se falo, não se falo. Mas não se falo, não se falo, mas se falo, mas se falo, mas não se falo. Não há nada de ser amigo. Só que visível ao estar feito o mesmo caminho. O que você está falando é que é um bom diabo com que você não é? O que você está errando no esforço, é que você não está ficando muito assim. Como você está fazendo o que você está fazendo, é que ela está ficando aberta. O que você está falando é que há umas vezes por outras pessoas que estão fazendo como um... ap storms inдуca-triadas e-mai-mai. Prof. E-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai. O que é? É isso aí. Isso é tudo bem. O que é? É isso aí. A gente.